Vai para a merda do lado do fundo, tem lá um baú, meu! Agora vais abrir a caixa de munição, vai abrir baú! É, faz tipo, é sentido! Faz tipo, muito sentido! Yeeeey! Me mete, para tu não se mais! Ele diz assim, acontece! Ele enviou, acontece! Eu vou partir a 100 pulares mais! Só podes usar mais esse método! É sério! Uiii! Seguada até mais fácil! Olha! Eu tenho que ter 40 minutos! Seguada! E bem com isso! Como é que se chuva em inglês mesmo? Rain! R-A-I-N! Acabei de dizer! É mais fácil! É só um para lembrar! Rain! Rain! Let me open chest! Oh! You hear me? Aham! Aham! Eu vou abrir a caixa! Um chest? O que é um chest? Aham? Não um chest? O que é um... O que é um chest? Eu vou abrir a caixa! Decoo! P60 está! Uau! Você sabe que é um chest? Tu já sabes como vai tipo para... A bubble rápida está a vir! Uhum! Run! Vocêumprize! Boa sorte! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Temos muito barulho! O que é que é isso? Vá! 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 Não, 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 não abri. Teatro, teatro, teatro. Teatro, teatro, teatro. Ehm... Dê-me... Dê-me shells. Dê-me shells. Dê-me shells. Tchau, clica no espaço. Tchau, clica no espaço. Eu vou fazer a primeira coisa quando você vem. 21, 21. Mais 22. Ah, morri! Vá! 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 Kill'd. Vá! Mas você está nascido a me. Eu não estou ali em aquela casinha. Você está aqui atrás! Você está ali atrás? Eu estou ali em Klingers Perda a minha falta, tenho certeza. Eu vou acabar! Vamos lá atrás! Eu estou ali atrás. Mas eu não estou ali atrás. Para depois da Campos... Vai, Pox! Quem são? Não sei se eles chamam... Opa! Toda a gente já sabia isso, mano! Especializes! Mano, eu adora essa skin que o Rodrigo tem. Não é bem que isso, meu filho. Não há coisas antes que eu lhe dava saia... Tem que largar uma cena. Merda Se calhar levo isto só para... Só para despachar, estás a ver? Não, não, não Não é massa Acabou a antiga rifleta, mas correu bem Eu o quê? 77 77 Opa Eu vou ser o melhor bucho Uh Uh Isso é bem puro meu Onde estão os cestos? Naquela casa atrás tio, né? Da atrás, atrás Calma, está aqui um Naquela casa tipo, naquela cabelazinha, não sabemos? Naquela casa atrás tio, não é? Naquela casa, atrás dessa cabelazinha, estava lá Ok E tu cargas que usavas nosso time? Eu sei que eles desse uma pano lava Shhh João Cala-te Não está ninguém, não está ninguém João Cala-te Ele... É Ele... 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 Oh, sério? O que é isso, meu favor? O guarda ficou minha trap. Não foi esta. O que é isso? Ah, mete o spam-me no cu. Fiquei sem materiais. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não por TP 91 dólares. Dá para medir o 45, tenho que ir tomar bem. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Oh, eu vi um gajo que fez assim. O gajo meteu o nome de Bus Driver. Depois apareceu. Bus Driver tem que ter Bus Driver, né? Bus Driver. Ou seja, o motorista agradeceu ao motorista. Um segundinho, tá? Mas para ti, ele está... Já está muito bonito. É a única que tens... É a única que tens... É a única que podes gostar. É a única que tens... Não. Eu tenho duas. Tenho do Blockbuster. É uma bosta. O visitador. O que é que tens? Calma. Se isto é. O que é que tens? Mano, eu já estou morto praticamente. Filha da mãe! É por isso que eu estava com a minha cúrcia de merda, meu. Vai para o caralho! Acabei de ligar. Foi só agora. Eu ia saber. Gonçalo. O rato estava conectado ao computador do João. O meu irmão está com um rato. Está com um rato. Eu acabei de ligar depois de ele matar o gajo. Porque eu vi que ele estava contra um gajo. Não queria interferir. Depois de ele matar o gajo. Liguei... Meti on no rato. Que é bluetooth. Tens de meter on lá em baixo. E ele reparou e depois disse. É por isso que o teu gajo está a curar assim de merda. Estás a mexer. Tipo só a mexer no momento. É muito burro, não é? Está explicado. Eu quero esse chest. Vai procurar essas. Eu vou lá para os confins da terra procurar chest. Onde é que está? Não estou. Não estou bem. Não estou bem aí. Doiné na cabeça do ÜÉ. 13他的 shorts. Vêste que doiné na cabeça do Instá-Lito 13? Peraí, eu só estou aqui. Tu é a morrer. Eu mede aqui. Eu vou tentar ouvir a vira. Ah, é burro mesmo. Olá. Onde é que está? No dúvida? Eu não tenho vida ainda, meu. Estás aqui atrás, não estás? Não, não estás. Estou a buscar este loot. Ah. Peraí. Não parece a chuva, meu Deus. Pessoal. Pessoal. Não sei. Grande assusto! Não sei. Não sei. Por isso já me tem novas assim. Eu não vou levar os mini-shields, não quero saber. Por isso, alguém que pegue. Sei lá, mano. Eu tenho 122, por isso não vou dar ninguém. Não vou dar ninguém. Ok. Isso dá merda de coisa que eu estava procurando. Ok, já cheguei. Como é que está chegando agora? Vem lá. Vamos. Eu vou fazer uma coisa. Rodrigo, quem é que quer esta bosta do slurp? Eu posso ver, what the fuck? Já dá para ver de novo, a vida toda. Oh, façam assim. Corram, corram, corram e mirem ao mesmo tempo e depois troquem de armas. Oh Tiago, Tiago faz assim. E ai, não muda a arma. Tipo, mira enquanto corres. Tens de estar a correr. Tens de estar a correr, não podes estar a andar, tem que ser a correr. Tipo, não apareça ninguém para o truque a arma. Não, não se perdi a minha mão. A 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 O que é isso? 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 Não é meu? Não gosto de espalas O que é disso? É... Não, por ti não é o mesmo tamanho Mas pô Quem é que tens o madrame-bran aqui? Porque são malucos Já tens mais uma? Ah ok, por fim a minha máquina Eu tenho M4 azul, uma pampa azul, uma snapper azul e tenho uma drum gun. A CIDADE NO BRASIL 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 Goste nem sequer está aqui, relaxa. 4 minutos para a próxima. Para a bola fechar completamente. O que é? Outra mão. Goste está a camperar a carrinha, não está? Que vai levar, se tiver. Faz um por um, faz um por um, na carrinha. Eu tenho 6 bounces, estou tranquilo. Só que o gajo pode meter-me onde eu vou cair. Desculpa, mas por quê? Eu acho que quando eles destroem-me uma plataforma onde tu ajudás. Vem lutar, vem lutar, vem lutar. Vem lutar, vem lutar, vem lutar. Vem lutar, vamos lutar. Vem lutar, vamos lutar. Vem lutar, vamos lutar. Vem lutar, vamos lutar. Que estás bom e ele está a camperar. Vem lutar, ouviste? Eu acho que não foi pra ti mesmo não. Ele deve estar a brincar, ele deve estar a brincar. Olha, ele está a tirar na carrinha. Então deixaste de ficar mais reforçado peraí. Ajudem-me. Venham comigo. Morri. Como o WTF merda de jogo? Quem é este meu? Estás na palma. Olha ai, ele está ali bem parado. Aonde? Está para ai, para assalte-o. Mas fica a mirar, fica a mirar. O lugar não é o que tu achas. Ele não é uma boogie bomb. Olha, viste-o? Naquela rampinha direta, mais à direita. Mais à direita. Nessas rampinhas, o gajo passou ai. Eu vi o que aconteceu. Olha, parece que ela se destruísa. Estou a ver, ele está ali atrás. F***-o. Mate vai pôndo monsters. Isso mesmo. Ele conseguiu uma... Ele conseguiu uma juul também. Match stats. Accuracy 70%. Aliás, 69 ainda é melhor. Não é melhor. Isto é para dar alto. O puto já virou aqui, mano. Não é melhor. O que é a pica? Eu sei que eu vou agora postar no YouTube